Música Fala galera, beleza? Aqui em Fala, Matheus de Nova, só pra trazer mais um vídeo pra vocês galera Dessa vez, eu tô aqui pra trazer uma série nova pro canal Eu vou tá trazendo uma série como se fosse um jornal, sabe? E eu vou tá falando as coisas que aconteceram de semana Vai tá, se eu não me engano, toda, hoje é segunda? Toda segunda-feira então vai lançar Toda terça, pra ser exato, quer dizer Toda terça vai ter vídeo desse Então vamos lá, eu vou falar de algumas coisas Aziz está aqui comigo, se apresenta a Izzy, ela tá ali atrás da câmera E aí galera? Dá uma passadinha aqui na frente Olá galera Estou no meu Candy Crush Tá jogando agora? Então Vamos começar, vamos falar de um assunto meio polêmico Pra começar Dó Aumentou de novo Só pra vocês terem uma ideia como o Brasil é uma merda Ó, tá cheio de bandeira aqui atrás, mas porque eu sou brasileiro, né? Não é porque eu gosto do Brasil Brasileiro não desiste nunca É isso aí Então É, mas com a Dilma no poder eu acho bem fácil, hein? Então Vamos continuar O dólar Agora ele tá custando 3 reais e 36 centavos, né? 3 reais e 36 centavos Dá pra acreditar? Esse é a taxa do dólar mais alto em 20 anos 12 Em 12 anos, aliás Nossa Dá pra acreditar nisso, galera? O Brasil não tem jeito, hein? Uma mulher Foi engolida por uma escada rolante E salvou o filho dela E ela morreu O filho dela está vivo ainda Isso foi lá na China Em Hong Kong A escada rolante Na hora que a mulher subiu Aquela parte do piso de cima Quebrou E embaixo daquela parte Estavam as engrenagens A mulher foi sugada E morta pelas engrenagens E quando ela tava sendo sugada Ela jogou o filho dela pra fora E tentaram socorrer ela Só que não deu certo Ela morreu na hora mesmo E foi isso que aconteceu A escada rolante bem perigosa Um homem Que ficou bravo com atendimento Na Nextel na loja Simplesmente ficou muito irritadinho E quebrou os vidros da loja na frente As vitrinhas É vitrinha que se fala Quebrou as vitrinhas da loja Dá pra acreditar Esse vândalo pegou E quebrou os vidros da loja No seguinte momento Que a mulher Falou que era pra ele esperar E ele já tava Bastante tempo lá Ele já tava Mais ou menos uma hora Ele ficou irritado com o atendimento E quebrou tudo Aí a polícia chegou Deu um jeito Aí ele conseguiu fugir Agora o assunto mais polêmico de todos Isso Não devia se chamar Coca-Cola Devia se chamar polêmica Por quê? Pra começar Vocês vão falar Ah, é mais rato na Coca-Cola Não Se fosse a Coca-Cola Já teria comprovado mais uma vez Que o lacre foi Violado? Violado, isso Aquele ocorrido O ocorrido Aquele ocorrido Aquele ocorrido Aquele acidente ocorrido Com a Coca do rato Foi simplesmente um cliente Que violou o lacre E a Coca Acabou em abobrinha A Coca conseguiu se safar Dessa vez eu quero ver a Coca se safar Eu vou divulgar esse vídeo O link desse vídeo vai estar aqui na descrição Galera Pra vocês O homem Achou um negócio estranho Parece ser um fungo No fungo da garrafa de Coca-Cola Agora eu quero ver A Coca falar Que esse lacre foi violado Parece um negócio de um aspecto branco Parece uma Parece uma camisinha Gigante E eu não sei se é sólido Porque ele me chegou a abrir A Coca Pra mostrar Então galera Eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui na descrição Junto com a fanpage do canal E o canal do Léo Viciado em Viciado de EVX Que ele mudou o nome E galera Eu vou deixar o último vídeo aqui Vocês estão vendo agora na minha mão O último vídeo Obrigado por ter assistido Se te pede aí Zizi Falou aí galera Até mais No próximo vídeo Deixe o seu like Seu favorito Se não gostou Não precisa dar like Pode dar deslike Mas comenta por que Deixe o por que aí Nos seus comentários Porque Assim a gente sempre pode estar melhorando o vídeo Isso favorece demais a gente E galera O vídeo de hoje é isso Obrigado aí Por ter assistido Valeu Falou Tchau